Música Fala rapaz, ela é beleza? 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 Fala rapaz, ela é verdade? Fala rapaz, ela é verdade? Fala rapaz, ela é verdade? Fala rapaz, eu sei tá? E agora vamos pescar a cabeça Calma 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 eles to lutado ta lutando Recupera a vida Recupera Calma, calma, calma Ai não Falta pouco, mano Falta um pouquinho pra mim Matar ele, velho Ai, que filho da mãe, mano Durante que ele tava muito encantado, velho Ele foi pro meio e já é igual um louco Já encantou tudo, tá ligado Isso que me fez, mano É que tem caras muito bom Pra quem não sabe, a ranqueada Aqui no SkyWars É de cara, só cara bom, galera Só cara bom, velho Então, velho, é muito complicado, né, velho E cadê meu baú, mano? Aqui, beleza Bora pro meio Bora pro meio, que eu não tô brincando aqui, não Bora pro meio, que eu não tô brincando aqui, não Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo Tira, tira Coloca Calma, calma Ah, vai se ferrar Vamos lá, galera Vamos começar a jogar, vai Vamos começar a jogar, que o negócio tá ficando feio pra nós aqui Vamos lá, agora eu vou começar a jogar Vamos lá, 3, 2, 1 Começou Nada Mano, eu perguntei pro Luguin o que ele usava É um kit que ele usa, mano Infelizmente eu não tenho acesso a esse kit ainda Tá ligado O que eu tirei o negócio Eu não tenho como comprar o kit ainda É, tem que juntar gemas Ele me falou lá E é isso aí Vocês sabem que eu gravo também um Sky Wars com o Luguin em si, galera Deixem aí nos comentários, beleza? Que eu posso chamar ele numa boa pra gravar aqui, beleza? Opa Beleza Beleza Fora aspect Fora aspect Pega Ô, 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 o hackerzinho Ô, hackerzinho, filho da puta Nossa, velho Coisa escrota Coisa escrota Você viu, galera? Nem pegou hit Mas também tem uns caras que é a burra também, né, velho? Tem uns caras que não dá não, né, velho? Tem uns caras que usa hacker aí Não dá não Vamos ver Pega esses dois aqui Põe aqui Eu tô treinando, galera Eu sei que eu não sou o melhor jogador do mundo Esse daqui Eu vou, eu vou, eu vou Vou sair bem nesse negócio aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um aqui Uma maçãzinha dourada, beleza Bora puxar pro meio Mano, eu sempre puxo pro meio, velho Aqui no meio tem as melhores coisas, né? Vocês sabem disso No meio tem sempre as melhores coisas Vamos ver Dois peitoral Coloca aqui, beleza Aqui tem outro baú Aqui tem mais baú Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Ah, mano, eu tô, não, não tá dando não Bora, galera, bora Tô ficando irritado já que você jogou É que eu também acabei de acordar, né, velho Tipo, fica lento, né Você acaba de acordar, tá ligado? O último gameplay que eu gravei de Skywars Eu tava gravando era de madrugada, tá ligado? Tipo, tava jogando já há muito tempo, já Por isso que tava bom Beleza Beleza É assim, galera Galera, nunca a gente vai ir bem em todas, mas vamos lá, vamos começar a ir bem pelo menos em alguma aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Segui no meio, beleza. Segui no meio, vamos ver. Caraca, não tem nada, mano. Maçã. Beleza. Beleza, 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 tô bem. Beleza, boa, 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 tira o capacete também, beleza. Tem passão de XP aqui? Não, não tem. Tem quantos, tem quantos? Players Left 3. Cadê eles? Cadê eles, mano? Spawn esqueleto. Precisa de XP, mano, não tem XP. Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Aqui, aqui tem um, aqui tem um. Mano, eu vou botar ele na flash, né? Toma na flash, né, filho? Toma na flash. Meu Deus. Eu não sei como o cara conseguiu morrer na flash, mas tudo bem. Tudo bem, eu vou encantar aqui a minha espadinha. Vamos ver o que eu consigo. Sharpen zoom, beleza. Beleza. Eu vou cacetei todas as minhas flash, né? É, mas tudo bem. Tudo bem. Pelo menos matei. Tá. Tem eu e mais um agora. É um... Cadê ele? Cadê ele, mano? Eu vou subir aqui pra ver onde que ele tá. Ah, bloco, mano. Ah, bloco, não me ferra, né, mano? Não me ferra, bloquinho. Opa. Opa. Fez esse fio do céu. Opa, pérola do Enderman. Beleza. Pérola do Enderman foi ótimo. Ótimo, ótimo. Opa. Nossa, essa história aqui tá boa, hein? Opa, mais pérola do Enderman. Beleza. Beleza. Protection 2. Opa. Beleza. Você tem que ver aqui o Protection 2 também. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Agora eu tenho que encaixar ele, velho. Ali, achei. Achei o maldito. Beleza. E aí, cara? E aí, cara? Beleza? Matei. Nossa, que cara burro. Meu Deus do céu. Meu pai amado. Que cara anta, mano. Meu Deus do céu. Beleza. Vamos lá. Vamos pra mais uma aqui, né? Vamos lá de Capitão América mesmo. Vamos lá. Eu queria ver meus status aqui do ranking, tá ligado? Tipo, quantos eu já morri, quantos eu já matei, sei lá, tá ligado? Eu queria ver isso. Vamos lá. Um, dois, dois, um. E vamos ver o que é mapeia aqui. É mapeia do cogumelo. Beleza. Vamos lá. Cogumelos alucinógenos. Não tem nada aqui. Aqui eu tenho só isso aqui. E aqui tem tudo que a gente precisa, né? Pegue aqui umas madeirinhas e vambora. Calma, 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 calma. Meu. Bora lá, galerinha. Vamos jogar mais algumas aqui. Mano, eu tô horrível hoje. Mas beleza, né? Tudo bem. Tudo bem. Eu não acho que todas que fiquem legais tem que ganhar, tá ligado? Você tem que se divertir. Se divertir. Dá risada. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Deixa eu pegar esses bloquinhos aqui. E bora pro meio, bora pro meio. Bora ser feliz ali no... Ixi, já tem um cara sendo feliz no meio antes. Nossa, agora ferrou, hein? Calma, 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 calma. Bora, 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 bora. Ah, mano. Ah, mano.